E aí galera, beleza? No programa dessa semana a gente vai fazer tudo diferente. Vocês acham que a gente não lê os comentários? A gente sabe de tudo. Ano novo, vida nova, games novos e programa novo. Com vocês a nova apresentadora da EA. Obrigada a voz da EA, é uma honra enorme. Fala galera, meu nome é Julia Bess e eu vou estar com vocês aqui no Update trazendo notícias, gameplays com youtubers, vídeos de entrevistas com produtores e cobertura de eventos. Posso soltar a vinheta? Manda a vinheta. 2015 foi um ano incrível para os gamers e também foi um ano incrível para nós. Começamos ainda na vibe de Dragon Age Inquisition, que convenhamos foi o melhor jogo do ano passado. E tivemos vários DLCs onde pudemos levar a Inquisição para lugares novos e inexplorados. E se você foi como eu e fez a péssima decisão de se apaixonar pelos solas, você sofreu bem mais também. Pois é. Aí no começo do ano nós tivemos o lançamento de Battlefield Hardline. E foi mais ou menos nessa época que nós demos o start aqui no nosso canal do YouTube, feito de fã para fã. Para começarmos bem, uma das primeiras coisas que fizemos foi o Linha Dura com Marcelo Rezende para o lançamento de Hardline. E então chegou a E3, o melhor momento para ser gamer, e essa E3 foi considerada uma das melhores dos últimos tempos. Nós demos o pontapé inicial com o pé direito, com o anúncio de que pela primeira vez teríamos as seleções de futebol feminino no FIFA 16, coisa que muita gente esperava há um bom tempo. Eu, pelo menos, fiquei super feliz de ter as minas no meu fifinha. Tivemos também várias entrevistas com os produtores dos jogos mais aguardados. Teve Mirror's Edge, Plants vs Zombies, Unravel, Battlefront, FIFA e Need for Speed. E eles deixaram a gente ainda mais no hype para esses lançamentos. E para não perder o costume, nós fizemos algumas zoeiras com o pessoal que passeava lá pela feira. Teve campeonato de embaixadinha, de imitação do Chewbacca, teve rolê com os cosplayers, e você conferia tudo isso aqui no nosso canal, em tempo real. E para fechar com chave de ouro, além de nós anunciarmos o Star Wars Battlefront, FIFA 16 e Need for Speed, nós também pudemos conferir alguns trailers e teasers de jogos que só vão lançar no ano que vem. Entre eles teve Unravel, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Mirror's Edge Catalyst, EA Sports UFC 2, e o próximo na melhor série já criada, Minha Razão de Existir, meu motivo para levantar todos os dias, Mass Effect Andromeda. Se a E3 de 2015 foi épica, a de 2016 vai ser ainda mais. E nós vamos estar lá com vocês, conferindo tudo isso e muito mais em primeira mão. Desde o lançamento do canal, nós também tivemos a série Vida de Gamer. Para mostrar todas as alegrias e sofrimentos que é ser um gamer. Nós também tivemos rolando no Origin várias promoções. Por sinal, tem títulos com até 50% de desconto lá agora. Então, corre no link da descrição para aproveitar. E o lançamento de Need for Speed trouxe para a gente várias coisas incríveis. O que acontece quando a gente junta dois gigantes da música atual? Bom, os caras do Tropkillers e do Conzilla se juntaram para fazer uma música exclusiva para Need for Speed. Make the Crowd NFS VIP Remix. E por causa disso, nós tivemos um jogo e uma festa de lançamento absolutamente animais. Além de muito, muito orgulho de ser um gamer brasileiro. Foi fantástico. Fenomenal. E para fechar 2015, nós tivemos Star Wars Battlefront jogando laser para tudo quanto é lado, explorando planetas perdidos na galáxia e até fazendo gancho com o filme que lançou esse mês. Pois é, 2015 foi um ano incrível e 2016 promete ser ainda mais. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter e se inscreva no canal que eu vou estar aqui com vocês no update trazendo conteúdos inéditos e exclusivos. E eu espero que vocês estejam aqui comigo enquanto eu choro sobre Mesa Fest. Boas festas, feliz ano novo, um beijo na cara e eu vejo vocês ano que vem. Mas sério, gente, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, corre lá nos comentários e fala pra gente o que você achou, o que mais que você espera da gente. O que você quer ver no ano que vem. A gente responde tudo o que vocês perguntarem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho